Continuando então a leitura do livro Voo da Esperança, inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, pelo médium Voyne Figner Sachetim. Capítulo 24 Pagamento de Graves Delitos Os gemidos nas dores lacinantes, o ruído do fogaréu, os gritos de extrema revolta trouxeram de volta o espírito do comandante e do subcomandante, a lembrança das encarniçadas invasões do Batalhão dos Leões nos campos que eles encharcaram de sangue e lágrimas na Gália Cisalpina. A tragédia era uma repetição pouco diferente do desastre nas águas geladas do afluente do rio Ló, perto de Toulouse. Lá, o Batalhão dos Leões foi colhido no início do inverno, no frio. A justiça divina, usando as águas revoltas batendo-a enlouquecida nas pedras, cortava-lhes o ímpeto sanguinário. Em Congonhas, o fogo foi o móvel para o reencontro com os erros do pretérito. Apesar do amor que caracterizava, nada escapa à contabilidade divina. Os crimes coletivos exigem muito trabalho ou sofrimento para serem pagos. Pedrinho e Roberto logo se desligaram do corpo naquele processo violento e doloroso. Perceberam-se de novo como Iquios e Acauno, comandantes do Batalhão Gaulês. Tudo fica gravado nos eternos registros da alma. No momento, quando o espírito chega ao mundo espiritual, rasgam-se os véus que lhe ocultam as vidas passadas. O véu do esquecimento, porém, tem partes transparentes que dão ao espírito encarnado acesso a essas lembranças. Sonhos ou intuições do passado ressurgem como fleches de cenas quando a pessoa desperta, ou como pensamentos que aparecem quando acordado. Foi o que aconteceu com os dois. Com os dois comandantes, entenderam logo a relação entre a tragédia no aeroporto e os incêndios que eles e seus soldados causaram. Agora, no palco desta vida, não faziam mais o papel de soldados gauleses que incendiavam, mas de passageiros e tripulantes de um avião que se consumia nas chamas. Não eram mulheres gaulesas, mas viajantes de uma empresa aérea. Não eram transportadores e mercadorias nos carros de guerra, mas chefes e funcionários da seção de cargas da mesma companhia que carregava os passageiros. O avião poderia tombar com dezenas de prédios ao redor do aeroporto. Mas bateu exatamente na seção de cargas, onde estavam os devedores de outras eras, ligados à companhia aérea pela justiça divina, plena de bondade e de amor que jamais se esquece de qualquer detalhe das nossas vidas para nos corrigir as atitudes visando o progresso da nossa alma imortal, cujo destino inapelável é a grandeza divina e o amor infinito. Aqueles momentos de dor suprema, de amargo desespero, ainda e sempre, são as mensagens do amor de Deus educando seus filhos para o bem, curando-lhes a falta de compaixão para com seus semelhantes. O fogo transforma a ganga impura no ouro valioso. A dor transforma as almas devedoras em anjos da grandeza humana. O sofrimento do acidente era ensinamento da bondade divina para mostrar a mais de duzentas almas que o destino inapelável do espírito humano é o amor. Um passageiro, soldado gaulês do passado, por problemas mecânicos no seu carro, perdeu o embarque. A sua paz e consciência já havia sido conquistada com o reiterado trabalho em benefício da humanidade. Salvou-se daquela provação da morte violenta. Porém, outro do grupo dos leões chegou correndo pelo aeroporto e no último minuto conseguiu embarcar. A providência divina lhe havia dado a oportunidade de ir a Porto Alegre, justamente para equilibrar a contabilidade do destino, mas ele não se conduziu por atitudes cristãs em suas negociações. A balança divina pendeu para dívidas maiores. Pereceu na tragédia. A aeronave em chamas era o enorme laboratório da vida, com mais de duzentos exemplos para nos amargarmos a cada momento da existência. Ali, a vida cantava num supremo hino de amor. A plantação é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Aquelas cenas de desespero acentuavam a lei de causa e efeito da justiça e do amor, que dá a cada homem ou mulher, a cada espírito, sendo mais justo, de acordo com suas obras. É a lei da ação e reação, presidida pelo amor universal. Eu quero fazer um parênteses aqui, para ampliar esse conhecimento. As nossas dívidas, as nossas contas a pagar, não são necessariamente pagas com a mesma dor. Aqui mesmo foi dado um exemplo. Aquele que se corrigiu em várias vidas, não precisa passar por isso. Primeiro, segundo, a pessoa pode escolher, quando digna para isso, quando merecedora, ela pode escolher se ela quer pagar o seu passado da mesma forma ou se ela quer pagar por amor. Como eu já comentei uma vez, uma pessoa que matou milhares de pessoas, pode nascer como um médico que salva milhares de vidas, como descobridor de uma vacina, como o caso de Albert Sabin. Então, meus amigos, não é assim a ferro e fogo. Essas pessoas, provavelmente, escolheram por elas mesmas essa prova, porque há essa possibilidade. Não, eu quero, eu quero que seja como eu fiz, eu quero pagar da mesma forma, para eu me sentir finalmente liberto. É uma escolha para aqueles que merecem essa escolha. Pelo tempo de trabalho no bem que eles têm, eles podem adquirir isso. E eu, pessoalmente, conheci duas pessoas que pereceram nesse acidente. Eram homens já maduros, que perderam suas vidas, resgatando o passado nesse mesmo voo. Mas vamos continuar. Enormes grupos de abnegados servidores espirituais trabalhavam, diminuindo o desespero e a dor. Alguns familiares desencarnados aproximavam-se das vítimas, consolando-as e acalmando-as. Eram pais, irmãos, avós e principalmente mães desencarnadas abraçando seus queridos. O amor, qual o bálsame divino, retirava as vítimas do estado mental de desespero, facilitando a intervenção dos médicos espirituais. Repentinamente, adentra pelos escombros um grupo de espíritos, enlouquecidos e violentos, gritando Queremos pegá-lo, queremos pegá-los, vamos pegá-lo. Atrás do que restava de uma poltrona destruída, encontraram um espírito apavorado, tentando se esconder. Era um infeliz envolvido no comércio de drogas ilícitas, cujas ações vitimavam aqueles que os perseguiam. O moço, antigo soldado gaulês, recalcitrante e em graves erros, foi agarrado e carregado pela turma enfurecida. No auge do desespero, gritava, socorro, por favor, alguém me salve. Nem todos os espíritos que vivenciaram aquela tragédia estavam em condições de perceber a presença da divina providência naquele ambiente. Com a mente compulsivamente focalizada nas suas próprias viciações, aquele espírito atraía os companheiros, comparsas ou adversários na sua desdita espiritual. Ainda teria de expirar um dia do reencontro com a consciência. Quando se dispusesse a optar por sua própria vontade pelo trabalho no bem, a dor do resgate coletivo não lhe fora suficiente para transformar os pensamentos e atitudes. Diante daquelas cenas indescritíveis e tormentos, os missionários divinos se desdobravam em carinho e consolam as vítimas que continuavam a ser socorridas. Concluímos mais um capítulo, esse dramático. Seria interessante que estudassem outras obras para entenderem o que se passou nesse capítulo. Nem todos que estavam nesse voo tiveram a felicidade de quitar aqui os seus erros do passado. Como os vimos, o traficante de drogas, apesar de tantos séculos, continuava nas suas atitudes equivocadas. Não aproveitou a oportunidade, quitou essa dívida, mas terá outras para quitar em face das dores que levou a tantas famílias que perderam seus filhos pelo abuso das drogas. E outros, então, nem perceberam esse desencarne, porque estavam dormindo. E percebemos também o socorro dos familiares que já estavam nos planos espirituais, que vieram buscar os seus familiares. Então, meus amigos, cada caso é um caso. Não podemos generalizar. Aguardo vocês no nosso próximo capítulo. Um abraço.